O ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos e presidente do IPEA, Marcelo Neri, ministrou uma aula magna aos 40 selecionados para compor a primeira turma do mestrado profissional em políticas públicas e desenvolvimento. O curso é uma parceria entre o IPEA, instituto que oferece o corpo docente e a escola de administração fazendária, onde acontecem as aulas. Os alunos são todos servidores de órgãos públicos federais. O objetivo final do IPEA é ajudar no desenho de políticas públicas. Então, se a gente tem uma parceria ou uma relação mais próxima, mais de longo prazo, com alunos, vai permitir o IPEA atingir melhor esse objetivo de levar os conhecimentos da casa para as políticas públicas. Porque antigamente, vamos dizer, na esplanada, as pessoas vinham ao IPEA e o IPEA preparava, vamos dizer, conjuntos de política. Hoje em dia, o IPEA tem mais um trabalho de assessorar e eu acho que esse curso possibilita a gente estar diante dos nossos clientes preferenciais, que são os formuladores de política pública e também, obviamente, o reverso da medalha. A gente vai aprender muito com essas pessoas que têm uma larga experiência prática, ou seja, uma relação de troca. Prover servidores de competências técnicas específicas que são aderentes aqui ao que a área de atuação do IPEA, sem sombra de dúvida, vai ampliar a qualidade dos trabalhos que esses servidores realizam em suas atividades diárias. Por prover eles de melhores condições técnicas e científicas. Nós temos, na verdade, um foco bastante preciso na área de políticas públicas e um outro foco mais voltado para a política econômica. De qualquer maneira, todos os estudantes vão passar para uma formação básica comum, que tem a ver um pouquinho com estudos de elementos de economia, de métodos quantitativos e de economia brasileira. A partir desse momento, de umas quatro disciplinas que são comuns a todas as duas áreas, cada grupo de estudantes vai focar naquilo que tem mais interesse, políticas públicas ou política econômica.